Olha isso daqui, pô, é foda irmão, coloca o cupom CARECA E o cupom CARECA te dá 40% de bônus no csgo.net Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo E manos, estou aqui em live hoje para abrir caixigas no csgo.net Vamos ver se hoje vai dar bom e eu quero também fazer alguns aprimoramentos loucos da cabeça Então já vamos lá, estou aqui no csgo.net com a bagatela de 700 dólares e 5 mil bonus points Aí você pode me perguntar, Saulinho, você tem presente pra gente? Sim, eu tenho presente pra vocês, o presente que eu tenho pra vocês é o meu cupom Meu cupom CARECA que te dá 40% de bônus Aí você vai perguntar, ô Saulão, por que o seu cupom é CARECA se você está cheio de cabelo? Eu também não sei, não sei porque a galera fica zoando Eu tomo o cabeludão e a galera, ah CARECA, CARECA, eu acho que o próximo cupom meu tem que ser CABELUDO Concordam? Mas o cupom por enquanto é o cupom CARECA Vou pensar ainda em qual vai ser o próximo cupom Mas resumindo, o cupom CARECA te dá 40% de bônus no depósito Ou seja, pra ter os 700 dólares que está ali do lado, o depósito tem que ser de 500 Então qualquer profite acima de 500 dólares Tamo, Lulu! Vamos começar gastando esses bonus points, vai Como que ele quer, ah, da caixa do Fallen 5X Dá-lhe Eita porra, eu não abatei o bônus aqui não Pronto, pronto Tá, tá Vamos guardar, ó, 190 dólares eu no total Não foi ruim não, não foi ruim não Vou fazer um contrato com tudo que o Fallenzão nos deu Peraí que eu vou acrescentar 3 skins do Saulão, tá? 3 do Saulão E vamos colocar aqui as skins que o Fallenzão deu E 280 dólares no contrato, já foi Vamos tentar fazer 100 dólares virar 600 Vem, Deus Ah, caralho! É isso, poxa! Irmão, começamos com 500 dólares Porque 500 mais 40% é 700 E já tamo com a faca aqui, ó, de 600, irmão Vamos ver o provébio de pé Meu Deus, velho, se fosse 0.001 dava bom, velho Qualquer porcentagem que eu colocasse dava bom Aí a gente pensa Pô, o Profit foi nice Porém, podia ter sido porra a melhor skin do site, tá ligado? Isso daqui teria dado bom, ó Isso daqui teria dado bom Não sei se eu perdi a oportunidade de fazer história Mas o que importa é que a gente pegou uma faquinha de 600 dólares Tá ok Opa, chegou a faquinha Opa! Mano, lá veio nova de fábrica Só que ela veio StatTrek Ela vale a bagatela de 3.200 reais, mais ou menos Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo E, guys, vocês podem falar Pô, Saulão, você tá meio desanimado É que eu tô com a tal da Cov19, entendeu? Ó Float Badaras 0.05 Eu acho que dá pra ser melhor, velho Veio toda destruída em cima É, eu acho que dá pra gente pegar alguma coisa mais top, guys Eu vou recusar essa faca E vou tentar pegar algo mais legal O que seria esse algo mais legal? Também não sei Só sei que eu vou tentar aqui, ó 4% Carambit Doppler Empurra! Pega a AK Fire Serpent, Saulão Porra, essa AK aqui, velho Pô, eu vou tentar uma vez só com 2% Puta que pariu! Caralho! 60 dólares virou 2 mil! Caceta, rapaziada Que doideira! Aí tem gente aí no chat falando Ah, só tá dando certo porque é a sua conta Sua conta tem benefício, Saulinho Irmão, pelo amor de Deus Cale a sua maldita boca Eu vou mostrar um negócio aqui pra você, ó O famoso guruzinho Estava aqui no meu queridíssimo CSGO.net E fez simplesmente 91 centavos virar uma Alp Medusa de 2.400 dólares Então pra vocês verem que isso daqui não é privilégio nenhum Até porque temos um queridíssimo Proverbly Fair aqui pra checar qual é a real chance que você tinha de ganhar E qual número foi sorteado Aqui, ó, vou dar um exemplo claro pra vocês de como funciona Você vem e clica em Generate 5 milhões 6.9 milhões 7 milhões 7 milhões 2 milhões Ele fica sorteando vários números a partir do momento que você faz o seu aprimoramento Então vamos esperar essa faca voltar aqui pro site E vamos solicitar a AK Porque eu só consigo retirar uma skin por vez Quem deu a AK merece uma skin É aí que mora o perigo, né? Se eu perguntar quem deu a AK Quem aí que deu a AK pra ganhar uma skin? Todo mundo vai falar que deu a AK Foi o Vinícius Deixa eu ver se foi mesmo Pega a AK Fire Serpent Foi o Vinícius mesmo Gostei, Vinícius Manda seu trade link E ó, vamos pegar aqui agora a AK Fire Serpent 1863 dólares Ai, meu Deus do céu Que coisa linda, maravilhosa Tá aqui, guys Ela veio testada em campo Vamos ver o float dela Porque senão vale mais a pena a gente pegar outra coisa Vamos ver o float que ela vai... Ó Float 0.27 Vale 1.800 dólares, guys Por quê? Se a gente devolver pro site A gente consegue pegar Alp Medusa Butterfly Marble Fade Por que eu não vou usar essa AK? Porque eu tenho muita AK pica E eu fico nesse questionamento Porque Butterfly Marble Fade eu não tenho nenhuma Ó, o menino mandou o trade link pra mim, ó Guys, eu vou mandar pra ele Papo 10, foda-se Se liga nessa faquinha Vou mandar de presente essa faca pra ele aí Porque ele já é sub meu há 12 meses Pelo que eu vi ali Mandei a faca de presente pra ele Tá aqui, ó Agora, o que eu vou fazer com essa caralha dessa AK, velho? Posso me arrepender do fundo do coração de fazer isso, viu? Porque essa AK pode valorizar bastante Mas eu vou recusar porque eu achei que ia vir uma minimal era Sendo bem sincero Tá, eu vou tentar essa Butterfly É isso, guys Eu vou tentar essa Butterfly Primeira tentativa, eu vou usar todo o meu saldo 16% Foi Deu merda Segunda tentativa 23% com a M9 Doppler que a gente pegou Se der ruim isso daqui, guys, a gente ainda tá no Profit da AK, tá ligado? Fé em Deus Foi Deu merda de novo Tá, a gente começou com 500 A gente ainda tem a AK O que que eu vou fazer? Eu vou solicitar ela de novo Provavelmente não vai ter outra AK dessa E aí vai deixar eu pegar a Butterfly Marble Fade Que vai ser onde eu vou sair Se por um acaso vier a outra AK Eu vou recusar Até eu pegar a porra da Butterfly Marble Fade Que é o que eu quero Ó, guys, a AK voltou Aí Caralho, deu certo a estratégia, irmão Estratégia do grego Estratégia do... Foda-se Deu certo Pegamos a Butterfly Marble Fade Sobrou 120 dólares 120 dólares Vai aqui, ó De presente pro site Vai dar merda Toma de presente pro site Meu Deus Confesso que no fundo No fundo No fundo Do coração Eu achei que ia dar bom Rapaziada Lembrando Se você quiser entrar no csgo.net Utilize o cupom Careca Que é o cupom do mês De janeiro Eu sei que a gente ainda tá em fevereiro Só que somente reseta o cupom No dia 10 Então no dia 10 de fevereiro Teremos um novo cupom Ah, enquanto não temos um novo cupom Utilizem o cupom careca Perfeito? E no dia 10 de fevereiro também Eu vou fazer o sorteio Da skin mensal do mês de janeiro Da skin não Das skins São 24.500 reais Em facas autotrônicas Pra você participar ainda da tenda É só usar o cupom careca No csgo.net Manda print no formulário Que tá aí na descrição Tá bom? 10 facas autotrônicas Pra 10 vencedores diferentes Ah, chegou a faquinha, hein? Nova de fábrica Vamos ver ela dentro do jogo Ah, float 0.03 Olha só que butterfly maravilhosa Papito Tapei Butterfly Marble Fade É nossa, guys Essa faca vale facilmente Mais de 10 mil reais Ai, meu Deus E agora ela é do Saulinho Que maravilha Agora Vamos ver essa faquinha lá dentro do jogo, né? Eu só vou ter que fazer uma coisa Sair dessa minha conta da Steam aqui Que é uma outra conta minha Inclusive Vocês estão ligados que essa faca aqui Vai pra um de vocês, né? Eu não vou nem falar nada Porque se você não sabe É porque você não me acompanha no Instagram E nem assistiu o último vídeo do canal Vou deixar em ó Então vamos dar uma olhada nessa faquinha Em 5, 4, 3, 2, 1 E... Caramba, rapaziada Olha só essa faca Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Principalmente pelo fato De a gente ter conseguido ela Em um aprimoramento Com tão pouca porcentagem Então, meus lindos Essa foi a faquinha Que conseguimos profitar No vídeo de hoje Então, meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Vem Tchau